É, cantor, é vocalista de banda, nosso grande amigo Ninja. O Ninja, só pra você ter uma ideia, já trabalhou em quantas bandas, Ninja? Doze bandas, eu acho, doze bandas. Dentre elas, algumas de Fortaleza, né? Isso, Exportação, Banda Maradona, Forró Número 1, Som Maior. Destas bandas, qual a que você mais, assim, se sentiu em casa? Tem alguma ou em todas você realmente se sentiu muito bem? Tem, tem uma banda. Dá pra dizer? Aliás, foi a única banda que eu me senti em casa. Chama-se, foi o início da minha carreira, banda Califórnia. Banda Califórnia. Isso. Então, ok, obrigado Ninja, um abraço pra você. E agora mais uma vez na sua telinha, o Ivanildo. Ivanildo, você, como é que começou assim a sua carreira de músico? Como é que foi tudo, o início de tudo? Eu comecei com violão. Aham. Aí, vi que não dava, né? Aí, passei com trombone. Isso. Aí também não deu. Aí... Aham. Quer dizer que você experimentou um pouquinho pra ver qual era aquele que se identificava com você, né? Aí foi nas teclas que você encontrou a sua alma gêmea na música. É um instrumento. Exatamente. Mas o seu irmão que é gêmeo com você já toca outro instrumento, né? Toca guitarra. Isso. Então daqui a pouco a gente mostra o Ivanildo também, que é irmão gêmeo dele. E o Ivanildo vai tocar mais uma música pra gente aqui. Agora quem vai acompanhar é o Ninja, cantando, né? Vamos ver aqui. Vamos sentar os dois aqui, né? É. Vamos lá. Você vai pra agora o Ivanildo e o Ninja. Eu vou pra agora. A minha vida tudo está mudado, depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo, que todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem, e acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem, não tenho o direito de amar Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim Não quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada, não tenho muito pra me oferecer Mais uma coisa eu tenho certeza, sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende, eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro, o quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho, não sei porque está tão ruim Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim E aí Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.